oi gente aqui estou eu no ar frame, aqui está meu novato noob está nível 3 agora, nível 3 de maestria, hoje vou mostrar pra vocês o larunda relay, vamos entrar lá para dar uma olhada é da facção teno, só usar o ar frame dos teno que pode entrar lá e minha nave ainda está com som bugado, sei lá está pifada há um bom tempo e aí chegamos larunda relay é aqui que todo mundo chega com as suas naves com a nave indo embora vamos ver como é lá dentro conhecer um relay e aqui está cheio de Excalibur como o meu saguão aqui tem uma estátua do rino legal e aí dizem que aqui nos relay vem o baroque tier essa aqui é a máquina que troca itens por ducates veja o valor 45, 45, 25, 15, 45 tem poucos itens, não vou trocar por ducates agora vamos dar uma olhada nos sindicatos que tem aqui a imagem é muito bonita que é o sindicato da new local já estamos prontos para entrar no sindicato mas ainda não decidi qual tem que ser ranking acima de 3 de maestria para poder entrar em qualquer sindicato então ali era a new local aqui é o perrinho perrinho sequencia aqui é o Red velho aqui está o chefe do Red velho e que estão torturando um aqui um greener sei vamos para o próximo aqui é o Steel Meridian e alguns greeners aqui está a chefe da Steel Meridian os sindicatos são muito bons, tem muita coisa quando eu for escolher vou mostrar para vocês tantas coisas que tem aqui é o Cefalon Sudam é uma inteligência artificial ou coisa assim acho que aqui é o ultimo A Bits of Hexes eles tem tipo um conselho controle da missão aqui que você entra no navegador para ir para missões mesmo estando no relay com clave interessante e aqui está o Teixin ele tem umas armas muito interessante com clave não é muito jogado mas faz parte do jogo agora vamos pegar o elevador aqui e subir o relay é bem grande tire um tempo e dê uma boa olhada aqui e aqui está o Darvon ele tem itens com um bom desconto aqui ele que nós salvamos eles ele no resgate no resgate tivemos que salvar ele foi na primeira jornada está aqui no canal também agora a última sala que eu conheço o santuário e a sala do Cefalon Cimares que dá para você repetir os testes de maestria quando você quiser só vir aqui clicar e treinar os seus testes de maestria vamos dar uma treinada aqui esse foi o ultimo teste que eu fiz teste com arma branca eu acho que a minha arma está com defeito então é só treinar o teste treinar o teste teste então é só treinar o teste até você ficar bom e fazer o teste em si e eu estou apanhando mesmo assim passei o teste mesmo assim passei o teste e treinar o teste e treinar o próximo teste antes de fazê-lo aqui está o próximo teste mas eu não vou treinar ainda aqui também aqui na sala do o santuário tem o simulacro mas eu não tenho a chave aqui essa coisa grande aqui é o Cefalon Cimares é aqui que tem as coisas que ele vende tem um monte de coisa aqui tem que fazer os pontos para ele aqui está as pesquisas acho que é só isso estou ficando por aqui esse foi o Larunda Relay de Mercúrio tchau, fui dá um like e passe aqui e dá uma olhada no Relay tchau, tchau